E aí esse paciente voltou no consultório, dá uma olhada no primeiro dia, olha a minha mega inferior. Depois a gente fez a fiscazinha no ar de cima, olha a minha mega como é que ela corrigiu. E aí depois a gente vai fazer no paninho. Nós fizemos no paninho. Vou demonstrar com vocês agora como é que a gente faz uma fiscazinha dessa maneira mais simples do mundo. E depois vocês podem perguntar quanto cobrar para fazer isso. Veja só, claro que eu fiz o posicionamento ácido, passei aqui um adesivo. A minha secretária era 11h45, ela estava com fome tremendo, mas tudo bem. Veja só, eu peguei simplesmente uma bolinha de resíduo e coloquei sobre o paninho. Você vai cochilar para o segundo lado. Estão vendo que eu estou acomodando aqui aquela bolinha com o micro brush? Até aí está igual que já tinha feito. Olha o que eu vou fazer com esse dedo aqui, olha. Coloquei o dedo atrás da resina e fiz a inclinação que eu preciso na pista. Fiz a rampinha com ela. Polimerizei. Polimerizei. É só isso. Tudo. Tudo isso. Isso transforma a vida. É sério. Então, o que é aquilo? Transforma a vida desse mundo. Olha, gente. Ó. Pega a exclusão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.